Uma motocicleta que havia sido furtada do pátio credenciado do DETRAN de São João Evangelista foi recuperada. A motocicleta foi furtada do pátio? A motocicleta foi furtada do pátio? Nossa, Deus! Os militares encontraram o veículo na cidade de Coluna, no Vale do Rio Doce. Ah, deixa eu chamar o Miguel aqui pra ele me explicar essa confusão. Miguel, meu filho, tiraram a motocicleta lá do pátio credenciado? Aí não, hein? Boa tarde pra você, Miguel. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. É isso mesmo, viu? A moto estava apreendida no pátio do DETRAN porque, de acordo com a polícia militar, o veículo foi furtado e pertencia a uma organização criminosa atuante na cidade de Coluna e na região. Pois bem, todo o crime, toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Após a polícia tomar conhecimento do fato, foi montada uma operação. E enquanto as equipes estavam em diligência, entrou a informação de que a moto foi vista circulando no córrego dos Piaus, zona rural de Coluna. Então a polícia militar foi pra lá e após todas as informações coletadas, a motocicleta foi encontrada dentro de uma casa que, segundo a PM, era utilizada pelos integrantes da facção criminosa naquela região. Além da motocicleta recuperada, a polícia militar também apreendeu 1.500 pinos de cocaína vazios. Pois bem, Nico, acerca dos autores, a polícia ainda trabalha para encontrá-los e, claro, a polícia também atua para desmanchar esta organização criminosa que atua na região de Coluna. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Miguel. Ah, vou levar a moto aqui ali no cantão, no interior, ninguém vai mexer comigo lá no canto da roça. Não, né? Vai nessa. Obrigado, viu, Miguel. Passe para a Coluna, Miguel. Misericórdia.